Olá amigos, estou aqui para dizer o seguinte, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, programa Alô Tchê com Ivan Tavorda e vocês vão ver tantas coisas boas que nós fizemos e no tempo da dupla ainda, os dois maragatos, Ivan Tavorda e Beloni Bottega, vocês vão ver o nosso trabalho, recordar muita coisa boa e nós abrimos com a música Não Chore Coração. Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chore coração, porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Quem é tanto a minha vida, com meus braços se afastou Pois é uma terra distante, para mim não mais o povo Meu coração tem a calma, para o que deve vier Vamos sentir a alegria de esquecer essa mulher Não chore coração, porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chore coração, porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chore coração, porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chore coração, porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chore coração, porque ela me esqueceu Não chore coração, porque ela me esqueceu Amigos, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer Aqui, ó, do meu coração a todos vocês Que nos acompanharam nesse trabalho Dos Maragatos, que é Ivan Taborda e Benone Bottega É a dupla dos Maragatos E nós, então, fizemos esse trabalho Mostrando algumas coisas que foram grandes sucessos Na nossa trajetória da dupla Ivan Taborda e Benone Bottega O meu muito obrigado, o meu abraço E com aquela hora nós voltamos a mostrar mais coisas Da carreira do Ivan Taborda, que já tem 60 anos E eu digo para vocês, que eu aguardo vocês Muito obrigado e até por lá Se o patrão, mano e rima quiser